Fogo ainda está a 99 Já estou a 100 O Jax é que está a 34 Que está a 100 Ó o tempo O Jax é que está a 100 O Jax é que está a 100 Esta nida vai ficar a mandar queijo para o Nassu Não vai perder nada Vai perder a lane No início do jogo E aí, se inscreva no canal. Já quero sorrir ali. Solta esse abraço forte. Esta ali deve estar muito forte. Se eu tivesse suporte, já tinha invadido e já tinha voado sua arma. Sim. Agora como é a estação na sua? Agora como é a estação na sua? Foda se eu não consigo jogar com 200 de ping. Se eu não consigo jogar 200 de ping. Esquece no lugar. E esta cabra vai me dar pouco. O que é que vai fazer aqui? O que é que não é? Não. Tchau, formei a primeira wave toda e estou a aligar. Cacete. Vou morrer com o bicho. E não farmei um da segunda wave. Fogo. Veio um hit a todo. Fire com o bingo alto. Deixa eu fechar aqui. Pronto. Tchau, agora eu não consegui formar direito. É melhor de pingar. Fogo. Estou alegado tanto. Podia ter dado blue para ti. Olha lá, já foi. Ele também poderia ter feito. Acho que sim. Acho que ele está na torre. Acho que ele está na torre. Apesar que aqui no final ele morreu que não apareceu que foi com a torre. Não. Acho que ele está na torre. Vem. 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 Deputy. Pode ter um puzzo. Sele. Adalo para o mais ou menos? Não sei se ele foi para 0 é só para assaltar ele no gancho. Claro. Isso vai. Além do parco, está com o Jax. Vamos ver quem está aqui. Só o Jax. Olha, ele já fez aqui o preco. O Jax não está. Olha, ele vai te matar. Ah, olha para esta trova. Vamos agora. Ai, caramba. Eu tenho mais três Clash. Ah, meu. Parece que é o mesmo. Vamos lá. Atrás dele agora. Vou formar uma série. E, ah... O pinga só... Não sei quantos segundos depois... Não sei se aparenço. Caralho, a sério? Ui caramba, eu não tava atacando os bichos. Caramba, eu pego. Sorte, eu não tava atacando os bichos. Boa, né? Ok, eu acho que eu vou ir mesmo a todos. Aham. Tchau. O que é que eu volo por aqui? Ah, ela se calhar vai precisar. Não precisa. Coltana cai, Lucien. Ah, não precisa disso até baixo. 3 segundos. Ah, mas se ela não fizer, eu vou pegar ele. Eu vou deixar ele pegar. Tchau, agora eu não tenho skills. Como é que é? Ela vem ou não vem? Tchau. Tchau. Não, deixa eu dizer que não aguarde. Ela tá avançada? Tá. Ai caramba. Ih, fez mal do vídeo dela. Caralho, meu. Tô alegado tanto. Onde é que? Manda um Q, uma EW. Não, não. Ela tá muito longe. Eu não vou chegar a ver dela. Vamos dizer que ela tem um guarda. Esquece. Não tem um guarda aqui, senão o Jax vai pra cima. Não tem guarda. Tchau, pinguei. Só apareceu agora. Cara, vamos ver. O Jax tem nada, mas ele não vai fazer o item do Jungle. E ainda por cima tem botas. E já. E já. Ela está aqui com os canais também. Tipo. Não já usaste botas, não? E este lado tem umas três botas. Então. Tem a sensação. É só na chamina que vai dar. Continuar. Tem uma inserção. Tem uma parada. Tem uma consciência... Tem uma inserção. Tem uma inserção. Puxa? Tem uma inserção. Tem uma inserção. Tem uma inserção. Tem um outro jogo que o Jax estava me sendo roubar, o Jax, o Jax, o Jax, o Jax estava me sendo roubar. Aí ele disse, ah é? Aí eu fui lá roubar dele, enquanto ele fazia o meu, eu fazia o dele. Depois ele disse, vem aqui o forte. Porra aí, ele falou assim, não, vem aqui o forte. Aí ele ficou lixado. Entendi, lixar, palácio, não lixar, meu. Já, essa cabra tem sempre mais, né? E aí Já foi a Nida. Não. Eu vou enorme a Jax, já. Mas eu vei aqui, eu estou com ela. Tem stun? Mas é, é, matamos. Eu tenho que preparar. Ai, caramba. Tanto agora eu já tenho. Vai. Só vai. Matar. Boa. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem que tu mataste. Se não, olha, eu vou lá. Não toque se não. Ai, consegue? Ainda bem. 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 O que. O que. O que. É, o que. O que. Aí! Oh, está trollado. Já que ele está trollado, eu vou pegar aqui. É já uma lenda, é um joelho. Um joelho, que coisa. Check it out. Pô, esses chaves são só para cá. Já, deu um a kill e tudo. Pô, porque ele não dá? E comprou as botas para andar rápido. Por isso ele está mesmo a trollar. Assim não tem piada, Jovar. Vamos, eu não vou inimigo. Olha o Jax. Olha, o Jax vim para mim. Vamos ver aqui. Comprou outras botas. Ai, ele vai me deixar matar eles. Muito, muito, muito. Gosto. Assim não tem piada. Boa não. Até eu vou ficar ali. Olha, já vou. Espera aqui. Eu vou esperar aqui, 10 minutos. . 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 Eu pus, eu pus, a câmera aí, a gaja começa a me atacar, eu faço aqui, é ulti, mato-a. Oh, Dublin, não sei se eu usei o Dublin. Dá-me um blue. Pega lá, filho. É óbvio. É, mas eu preciso de ajuda. Ah, tá bem. Ah, tanca tu essa porra. O Jack foi para cima dele, não fui eu. Ah, fiquei com ele. Não tinha visto. Que isto, ele está a alegar tanto que... Ah, pareceu algum. Ah, não me deixa formar esta gaja, já tenho. Se vir, velho, mida. Vocês vão se cuidar com a gente? Não, não importa. Já tinha visto. Só reconheir aqui e veja ali. Não vai ter piada... Deixa eu ver os cabelos dele e um ali é um meio mat becoming. Ah, haha. O que é mais dinheiro que eu? O que é mais dinheiro que eu? Eu, eu. Fez duas ganhas. Pronto, eu entendo de mim o meu meu filho. Você não se empurrou a parte dele. Tchau, fiquei com ele. Nem vi. Não consegui ver. Não. Só dei um Q. Tipo. Quando cliquei para ele. Quando eu mandei o Q. Ele já estava assustado. Ele está assustado. Ele está assustado. Não. Ele está assustado. Não. Para de farmar. Fogo. Para de farmar. Agora o que queres? Já te formou. Olha esta zona. Gosto desta zona. É boa na zona. Para, deixa para mim. Ai, eu gosto. Vai, mano. É o meu altar e tu? Caraca velho, pensei que tinha feito flash na parede do frio. E eu estou legal. É sério. Eu ia roubar que era para... Para próximas me deixarem. Olha só. Vou tentar roubar aquele bicho. Ah, sério. Eu acho que aí vai dar uma cimentada no bicho. Queres me matar o bicho? Não. Não tem visto. Não tem como é. Não tem visto. Não tem visto. Não tem visto. Eu vou só bater com a super, será? Caraca! É muito... Fogo, ela só manda a mim, é, 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 é Eu vou deixar um kill para a zona, que ela não tem nenhuma Não tenho um kill, mas vou nela Ele não matou, já Já foi a vida, é, sim Eu ia lutar a zona Estava assim por aqui também Ah, essa coisa não boa Aí, bait, olha lá o bait Olha lá o bait da lista É, eu ia fazer flash, não deu É, eu Olha, a minha boa vira a estilo É, é Este é a track speed deste bar Acho que até eu tenho mais a track speed Estas a mandar-te o quê? Quando estás com as 5 barras Sim, tens mais a track speed Olha, mas usar-te agora Vai morrer porque não tenho itens Previsível Olha eles a levarem bote Olha eles a levarem bote É, eu tenho lá Anda, tu tankas Eu mato Eu, se eu vou destruir esta Já, o 205 de ping Não dá para jogar Fogo, quase que tem mais daño que esta civil Esta guerra não tem daño nenhum Quase que tem um para chegar a ver a vida Bem, eu vou chegar Ah, eu vou chegar na... Eu vou chegar na... Caramba, o quê? É aqui Ah, céu Eles conseguiram fugir Esqueci de dar os 2 neles Para dar sorte É aqui É aqui É aqui É aqui Também tem que ser útil Estão rápido Agora eu tenho que ir Calma aí Deixa eu fazer isso E é aqui delivers Olha É aqui É aqui É aqui Ah, é aqui Por favor Pai caramba, pensei que é a segunda vez que ele não faz o mesmo. Não, se tiver se faz. Só vou aquilo para mim. Não. Se tiver se faz, pronto. Se alguém desce, está naquela imecil. Eu ia lá, top. Aqui, top. E olha eu. E ai, estou com tantos lags e levei-se tantos. Foda-se, não é para jogar direito. Os champions dele são late game. Se já que se não trolasse, eles ganhavam o jogo. O que era isso aí? Com o Nath, e com a Cassiopeia, eles ganhavam o jogo na boa. O Nath saia para aí. O Nath saia para aí. Estão precisando de mim, hein? Vamos lá só. Se não, se eu estivesse ali, lá no meio do último... Tem alguém para mim, hein? Bem, bom, vai. Vão os três. Vão os três. Vão os dois. Um peito... Agora, eu posso ir acertar. Ui, não é só a Hulk assim... Ah, ele fez o que é a Lucha da Terra. Que nojo. Ah, desgraçada. Tchau, Victor. Não, olha o que ela mandando todo. Ou eu sei que vocês iam, ou eu sei. Eu tava a fugir da merda do Eda, que se o pai ia. Oh. Ou vários em cima do E, otário. Eu já tava em cima do Eda. Olha ela mandando pra mim. Quer dizer que ela tem uma vaga aqui. Ah. Tchau. É um prazer, né? Ah. Tchau. É um prazer, né? Olha lá. Eu levei topa do cargão lá. Olha lá, eu levei topa do cargão lá. Já não há tanto farm bote pra pegar. Pra mim. ium. Eu levei top. Opa. Ei. Com licença da Vóxida. Com licença da Vóxida. É a Leona que eu não fode que a merada do Enferno. Com licença de Salvares. E para som. oi, não deixamos o outro lado oi, não deixamos o outro lado quero te ver quer saber que eu venho de mim vou lá, assim, tudo ai vai, espenta merda não consigo fazer nada foda-se que nojo ai, eu já não tenho piada eu acho que acabem o jogo vai, tens flash? sim, mas é que ainda estou na base ah, não ah, não, não tens flash não não tens flash eu fiz flash? eu fiz flash pra quê? ah pá, calma ai 120 segundos vamos ficar lá em cima tchau oh tarde, precisas tudo e mesmo assim andas olá, tchau disse que ia trollar disse que ia trollar tchau ah, vou fazer glute, sabe tem que chegar aqui no jogo mas pra um pessoal não é boa, não é? eu vou fazer um drag pra vocês pra vocês pra vocês querem ter de contato ah, que nojo merda da poça ah ah meio naço eu vou matá-lo ah um inimigo o inimigo Cadê? 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 Vocês não estão me deixando de mim chegar ali? Não, eu estou a dar tudo cara Não, eu estou a dar tudo cara Não, eu estou a dar tudo cara Ah, eu tenho tudo para mim Ah, eu tenho tudo para mim Ah, sério? Ui, que otária Vai, mata-a, só está essa para ti Ai caramba, que eu falhei Ah, sério? Ih, W Caramba, não atei Ah, eu não acho Triple kill, só não fiz quadro porque aquela gacha roubou-me os Jax E tu, roubaste a Lyona Roubei nada, conquistei Fazer uma botinha aqui Não, mais Não, mais Que bonito aqui a rodar Trackspeed, não Mais crédito, talvez Acabou Não deixaram de comprar as botas Para não passar das vezes É assim entender Depende de Não, mais Não, mais Não, mais Não, mais Obrigado.